A CIDADE NO BRASIL 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 E o Dani Que é a nova aquisição aí O Dani Lopes Na guitarra, nos violões e nos vocais Realmente esse disco, muito pouco Eu gravei muitos violões e muitas vozes Pela primeira vez Eu abusei disso Então Eu há muito tempo Eu não tocava com guitarrista Eu estava fazendo essa função Ligando meu violão em pedais Mas dessa vez Eu precisei mesmo De alguém cantando muito bem Para fazer esses vocais do disco Alguém tocando Os outros violões Que eu tinha gravado Que eu queria alguém Que tocasse e cantasse muito bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Mas quando penso em você É quando não Niterói é assim Como se fosse o nosso vizinho Sabe? Na sua comunidade No seu bairro Tem um vizinho amigo Niterói é um vizinho amigo do Rio Eu gosto daqui Principalmente desse teatro Não é a primeira vez que eu faço Show aqui Esse teatro tem já Uma elegância Que ela traz Para quem toca Nesse teatro Essa elegância Musicalmente também Eu pelo menos venho aqui Tem sempre uma certa nobreza Assim nesse espaço Que se estabelece também No próprio show Começar uma turnê Aqui É ter certeza Dessa elegância Que penetra No arranjo Na postura dos músicos Eu tenho certeza Que a gente sai daqui Levando essa elegância Para qualquer lugar E essa elegância É fundamental hoje em dia É porque já A qualidade está inferior E não é a quantidade Que faz a estrutura De um grande amor Simplesmente seja Com o que você julgar Seria o melhor Mas nem eu sei que tudo Que começa com o mundo Pode acabar muito pior Mas muito pra mim é tão pouco Não quero mais 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 Não quero mais